Olá, meu nome é Ângela Gannath e você está no meu canal É o Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. O livro que eu trago hoje para apresentar para vocês é A Poesia Possível, do escritor Afonso Romano de Santana. Você já ouviu falar dele? Afonso Romano de Santana foi um escritor que emergiu nos anos 60 e 70. Ele chegou a dar aula nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. Ele se doutorou, ele é mineiro, ele se doutorou em Minas, ele criou inclusive o curso de pós-graduação em literatura da universidade. E a tese dele de doutorado é sobre a obra do Carlos Dumont de Andrade. Ele é também marido da escritora Marina Colassante. O Afonso Romano de Santana, ele é uma voz muito independente na poesia brasileira. E ele escreveu esse livro aqui, esse livro reúne toda a produção poética dele na época que foi lançado. Esse livro, a minha edição, se eu não me engano, é de 87. Então esse livro aqui ele vai fazer 30 anos, 30 anos que ele foi publicado. E essa aqui eu acho que é a primeira impressão, né? É, exatamente, a primeira impressão dele. Eu já comprei o livro e ele é maravilhoso. E uma coisa tão atual, a poesia do Afonso Romano, hoje ele está com 79 anos, né? Ele ainda está vivo, né? Está lá minerando. E eu marquei aqui duas poesias para vocês, que eu acho assim muito bacana. Olha essa aqui, que coisa mais atual, uma poesia de 30 anos atrás. E ela tem o título sobre a atual vergonha de ser brasileiro. Estamos 30 anos depois que essa poesia foi publicada, não que ela foi escrita. Diz assim, ela começa assim. Projeto de Constituição atribuído a Capistrano de Abril. Artigo 1º. Todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Parágrafo único, revogam-se as disposições em contrário. Que vergonha, meu Deus, ser brasileiro e estar crucificado num cruzeiro, erguido num monte de corrupção. Cruzeiro era a moeda da época. Só um adelozinho. Antes nos matavam de porrada e choque nas celas da subversão. Agora nos matam de vergonha e fome, exibindo estatísticas na mão. Estão zombando de mim, eu não acredito. Debocham a viva voz e por escrito. É abrir jornal e lá vem desgosto. Cada notícia é um vídeo tapa no rosto. Cada vez é mais difícil ser brasileiro. Cada vez é mais difícil ser cavalo desse echu perverso. Nesse desgovernado terreiro. Nunca vi tamanho abuso. Estou confuso, obtuso, com a razão em parafuso. A honestidade saiu de moda. A honra caiu de uso. De hora em hora a coisa piora. Arruinado o passado, comprometido o presente, vai-se o futuro a penhora. Me lembra a antiga história daquele índio Atahuapa, antipizarro o invasor, enchendo de ouro a balança com a ilusão de o seduzir e conquistar o seu amor. Este é um país esquisito, onde o ministro se demite negando a demissão. Os discursos são inflados pelos ventos da inflação. Valei no Santo Cabral, nessa avessa calmaria, em forma de recessão e na tempestade da fome, ensinai-me a navegação. Este é o país do diz e do desdiz, onde o dito é desmentido, no mesmo instante que é dito. Não há linguista e erudito que apure o sentido inscrito nesse discurso invertido. Aqui, o dito é o não dito, e já ninguém pergunta se será o bem dito. Aqui, o discurso se trunca. O sim é não, o não talvez, o talvez nunca. Eis o sinal dos tempos. Este é o país produtor, que tanto mais produz, tanto mais é devedor. Um país exportador, que quanto mais exporta, mais importante se torna como país mal pagador. E, no entanto, há quem julgue que somos um bloco alegre do comigo ninguém pode, quando somos um país de cornos mansos, cuja história vai dar bode. Dar bode, já que nunca deu bolo, tão prometido para os pobres, em meio a festas e alarde, de quem partiu, repartiu, ficou com a maior parte, deixando pobre o Brasil. Eis uma situação totalmente pervertida, uma nação que é rica consegue ficar falida. O ouro brota em nosso peito, mas mendigamos com a mão. Uma nação encarcerada doa a chave ao carcereiro para ficar na prisão. Cada povo tem o governo que merece? Ou cada povo tem os ladrões que a enriquecem? Cada povo tem os ricos que a enobrecem? Ou cada povo tem os pulhas que o empobrecem? O fato é que cada vez mais, mais se entristece esse povo num rosário de contas e promessas, num sobe e desce de prantos e preces. Senepaz um país céreos. Eu não sei falar francês direito. Já dizia o general. O que somos, afinal? Um país pererê, folclórico tropical, misturando morte e carnaval? Um povo de degradados, filhos de degradados, largados no litoral? Um povo na cumacunaíma, sem caráter nacional? Ou somos um conto de fardas, um engano fabuloso, narrado a um menino bobo, história de chapeuzinho, já na barriga do lobo? Por que só nos contos de fadas os pobres fracos vencem os ricos ogres? Por que os ricos dos países pobres são pobres perto dos ricos dos países ricos? Por que os pobres ricos dos países pobres não se aliam aos pobres dos países pobres para enfrentar os ricos dos países ricos cada vez mais ricos, mesmo quando investem nos países pobres? Espelho, espelho meu, há um país mais perdido que o meu? Espelho, espelho meu, há um governo mais omisso do que o meu? Espelho, espelho meu, há um povo mais passivo que o meu? E o espelho respondeu, algo que se perdeu, entre o inferno que padeço e o desencanto do céu. Esse é tão atual, gente. Mas também para não ficar só falando de política, para ficar falando de tristeza, vai um aqui muito bonitinho, guardado as limitações da época em que foi escrita, há 30 anos atrás, você não tinha internet, você não tinha nada, o que a gente tinha era telefone, era carta, etc. Boa parte de vocês não viveu essa experiência, mas está aqui, é um poema que eu gosto muito, uma poesia que eu gosto muito, chamado Limitações do Flerte. Que fim levaram aquelas que flertamos nos bares, esquinas e aeroportos? Não aquelas que levamos ao restaurante, parques e camas, mas aquelas tocadas num leve aceno de longe, corpo fluindo e morrendo na ponte aérea do instante. Mas por que pensar nas distantes que nem tocamos na mão ou fronte? Preferimos jogar com a ausente? É essa a nossa concreta fonte? Como se vê, não adianta não se aprende, a gente aqui pensando nas que flertamos, de leve, em dois minutos intensos, entre um sorriso e o gesto frustro. Enquanto perto, pisamos brutos, no calcanhar da que está junto, ou pulamos na jugular da que nos cobre de frutos, olhando por sobre os muros, as que ondeiam seus bustos, sobre a linha do horizonte. Amar com os olhos é mais fácil e anônimo? É mais fútil? É declarar por telefone apenas com um fio de voz que enrosca os corpos e mentes? Ou melhor, numa vaga prolação sem dormente, ou trilho que leve o trem passageiro ao outro corpo-estação? Mas como é vegetativo esse amar plantado, esgalhando o olhar furtivamente? A isso, prefiro plantas carnívoras, que se abraçam e num sufoco se esmigalham, deixando ao chão sementes em que piso, convertendo a morte e a vida em refluir de raízes. Flertar é texto antigo, é bordar caligrafias quando há guerras e telegramas. Flertar é prefácio e eu quero logo desfoliar o livro. Flertar é usar binóculos, devastando camarotes oblíquos, quando o drama ainda está no palco e em nossos corpos aflitos. Amar assim tão voerista é tão perverso, como amar só por carta, com a caneta em riste e triste. É pior que conhecer estrela só na foto, é apenas vê-la de luneta, correr atrás de um cometa. É chamar a fêmea sem macho na pradaria, é cear ante um retrato e uma cadeira vazia. Isso de amar de longe, só com os olhos, não é sequer ir à caça, é ir à exposição de animal de raça. É ir, é ver decoração em loja, olhar por trás da vitrine um feriado que passa. É coisa de telegrafista ou coisa de mau amador de rádio, ouvindo só os ruídos do outro lado da antena e cama. Não é tocar de ouvido, partitura desconhecida. O músico nisso é o contrário, vai mais fundo, pois pega com as mãos e arpeja a música com os dedos. E eu tenho essa mania de amar como um invasor pulando os muros de Roma, como o astronauta se acolchoando na câmara, como o casulo e se entretecendo em um núcleo escuro, enfim, como a gavinha da barroca parreira crescendo a sede das vinhas. Um amar estabanado como criança quebrando o delicado brinquedo e derramando a alma dos bichos sobre o tapete do medo. Comigo é assim. Ficar olhando não basta. Vou logo precipitando borrasca e estrela. Que se cuide o olhar alheio quando olho com o corpo inteiro, porque alojo fácil. Peço café e pijama. E fico pastando com esse olhar de boi manso no breve espaço da cama. Aposto Romano de Santana, esse poeta que maravilhoso, que eu adoro. E eu espero que você se interesse pela obra dele. Dê uma vasculhadinha, dá um Google, compra um livro dele, pesquisa. Ele é maravilhoso. Isso aqui são dois exemplos de coisas maravilhosas que você vai encontrar nesse livro aqui. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Diz pra mim se você conhece esse escritor. E muito obrigada por mais uma visita no meu quintal. Espero te ver outras vezes por aqui. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.